Oi pessoal, hoje estou aqui no aeroporto da minha cidadezinha de Vitória para estar embarcando lá para o Guarulhas, o Gru, o Gru, o Gru, a gente vai estar indo para lá, agora o nosso embarque é 6h20, a gente vai chegar no Gru, 8h30 da noite, e vou para casa de uma amiga, junto com a Ana, olha quem vai acompanhar a minha viagem comigo, gente, arrasou, e tipo, aí depois já para o nosso show, dia 25, então é logo amanhã, eu acho que eu não vou dormir, eu acho que eu não vou dormir, porque show do BTS eu nunca dormo mesmo, então é isso aí, estou tipo no 220, 299, né, no 220, arrasou, olha só, que fofo, muito íntima ali, muito íntima ali, eu estou com um monte aqui, ó, de cookie, daqui tem cookie, daqui tem um tatá, agora a gente tem que ir para fila para embarcar, a gente estava de boa sentada ali, que nem umas duas bolsas, e a fila já estava quilométrica, né, se for manda, eu falei, gente, vamos chegar, quando eu fizer o ok, eu vou lá para a fila, não, não foi isso que aconteceu, produção, o que é ficar muito o telefone, né, Hello, gente, pedi o cabelo, estou esperando a Ana, Ana, cadê você, Ana? Olha lá, ela está vindo, Let's go, menina! Pena, eu sendo trollada por ninguém mesmo, a gente aqui, o sonho jogada no lixo, ótimo, acordei com os meninos aqui no Brasil, que lindo, muito emocionante essa vida, gente, estou me sentindo uma coreana na Coreia, com o BTS dormindo, tipo, está esperando quase o mesmo oxigênio que o meu, privilégios. A gente acabou de desembarcar aqui no aeroporto, aqui e eu estou perdida, primeiramente. Não, deus, estou, não sei, não sei, estou perdida em Angoninha, para onde é a saída, vamos seguir o povo? Vamos seguir o povo, aqui, a saída. Espero que seja saída. Tchau, tchau, tchau. Gente, terminei, tô pronto aqui, são 5 e pouco da manhã, tô aqui na casa de uma amiga minha, a Renata, vocês logo vão conhecer ela. Tô aqui com a Ana, tá tirando o foco no espelho conceitual aqui. E ó, a gente já tá indo pra fila agora, não, tô toda aqui arrumada. Isso aqui não vai durar até as lágrimas, mas é isso aí. Eu vou chegar aqui, tá muito, gente. Chegamos? Chegamos? Já tá filha aqui, ó. Vai virar. Pode virar? A gente já tá tão longe, não, gente. É porque a gente tem que pensar que a pista e cadeira criou. Cara, já chegou, são 6 e pouco da manhã, não sei exatamente. Ana! Ai, 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 ai. Mola, tá muito foco. Tá muito foco. Tem que ficar de lado do lado. Não, a gente vai ir trocar algo, foi logo do lado. Logo do lado. Logo do lado. Cara, tá muito frio. Tá muito frio. Tá muito frio. A gente tá no final, que já não é mais final. Já brotou um monte de gente. Tem muita gente já pra cá. Tá tudo certo. Tudo certo. Certíssimo já. Tá muito frio aqui. Tá muito frio. Mas vai subir. Difícil. Eu tô aqui no portão A, galera. No portão A. E olha só. Tem muita gente lá pra baixo. A gente já andou bastante. A gente tava lá em frente ao portão da entrada. Mas a gente já andou, tipo, mais uns 300 metros. A gente já andou. A gente agora tá parado. Acho que agora daqui a gente não passa mais. Meu Deus, meus amores, meus amores, meus amores, vão gritar. Meu Deus, meus amores. Me parecia lá atrás, gente. Quando a planta estava entrando nos carros, a gente foi assim. A gente deu uma paratinha aqui, sentada. Mas são mais ou menos quase 10 horas da manhã. Tá. Tem gente lá. Era indecisla, tudo aí na verdade. Todo tempo. É, verdade. Tem gente do Brasil inteiro aqui. E também fora também. Tem pessoal do Chile, da Argentina. Todo mundo gostou gritar aqui. Tá todo mundo em pé. E a Fui olhando pra lá. E tipo, o pessoal tá falando que eles estão chegando com a van. E eles vão chegar, tipo, no nosso portão aqui. Na entrada, no pessoal do ar. Tem entrada lá pra eles. Eu tô tremendo. De frio e de ansiedade. Tudo. Tá muito louco. Gente, eu tô falando que o J-Hope apareceu ali na porta da entrada. Sei lá, na entrada lá. Rolando aí, tudo. Porque geral, quando você tá J-Hope, J-Hope, J-Hope. Diz que ele apareceu ali. Mano. J-Hope, J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. Gente, a gente acabou de passar no mesmo momento, que os meninos acabaram de chegar. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope, J-Hope. J-Hope. J-Hope, J-Hope. 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 Eu tô muito perto, mano, entsche должен ficar um pela espécie nas coincidências. Eu tô muito perto, mano, controlou. Qual é que é que é que é? Espera, eu tô fora de mim, eu tô fora de mim, meu Deus. Gente! Aqui, ó... Tá o que a gente vai passar por dentro e assim, ó... Endeada 6... O que é isso? 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 O que é isso?